Taur Matanrua KTT, bloco Aliança Maioria Parlamentar, pronto simu decisão saída de Itúsi Presidente República. Taur Matanrua KTT, bloco Aliança Maioria Parlamentar, pronto simu decisão saída de Itúsi Presidente da República votar, já me garante que até que plataforma aliança ainda não é, e a duração não é para cinco anos, 2017, 2022. Taur Matanrua KT, bloco Aliança Maioria Parlamentar, pronto simu decisão saída de Itúsi Presidente da República votar, já me garante que eu preparo. Taur Matanrua KT, bloco Aliança Maioria Parlamentar, composto-se partido bancada oposição, Siria e Parlamento, Hanesan Senerté, junto no PLPRACI, bloco oposição na forma, foi informação do sétimo Governo Constitucional no Parlamento Terceira Legislatura. Alves da Costa, Helio Gaio Gemene.